A gente costuma dizer, isso é real, universalização só tem um número, é 100%. Não tem quase, praticamente, está perto. Esses 3.800.000 são o nosso desafio para chegar nos 100%. Afeta diferenciadamente cada faixa etária. Onde é que está o maior problema? No 4 e 5, que é a pré-escola, e no 15 a 17 anos, que deveria ser o ensino médio. Nessa de 6 a 14 a gente caminhou mais. Então o que é que precisa ser feito? Nós precisamos entender que essas crianças e adolescentes estão nos municípios brasileiros. Nós temos 5.565 territórios onde estão essas pessoas, mais o Distrito Federal. É preciso procurar, é preciso entender, é preciso reconhecer essa exclusão para que a gente possa buscar a solução. É preciso aprofundar essa coisa. Eu preciso procurar, é preciso agradecer a solução a todos os lugares. Obrigado.